Um acidente inusitado no começo da manhã dessa sexta-feira, por pouco, não terminou em uma tragédia no Vale do Aço. Temos imagens aí. Um motociclista que trafegava pela Avenida Cláudio Moura, no sentido bairro Vila Ipanema, ele se envolveu em um acidente próximo ao mergulhão. O condutor perdeu o controle da direção e caiu no asfalto. Já a moto caiu no meio da pista de pedestre no mergulhão, né? A Gisele Ferreira tá chegando com detalhe. Gisele, as imagens são impressionantes. E você tem informação. É nas proximidades aí da Uzi Minas, né, Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra todos que nos assistem. Olha só, pro telespectador se situar de onde a gente tá falando, e aí é próximo, esse mergulhão é próximo à portaria da Uzi Minas, no centro de Patinga. E esse trajeto aí, esse mergulhão, ele é usado tanto para funcionários que entram e saem na siderúrgica, quanto também por pedestres que evitam passar pela BR-458, que é a Claudio Moura, e passam então por debaixo do mergulhão, pra poder fazer uma travessia com mais segurança. O motociclista e um carro se envolveram em um acidente na manhã desta sexta-feira. Ele caiu no asfalto, mas a motocicleta, ela continuou seguindo por alguns metros e acabou caindo no mergulhão. Olha só, tá vendo aí, por cima, nessas imagens que a gente tá vendo, onde até inclusive passou um ônibus, é o trânsito normal da rodovia. Houve um acidente, o motociclista ficou caindo no chão, e a motocicleta, o veículo, caiu no mergulhão. Então por isso que é um acidente bastante inusitado, e também poderia ser até de uma proporção maior, né, ter acidentes envolvendo outras pessoas, pedestres, que passam por esse mergulhão. Eu mesma passo por ele todos os dias, quando eu vou embora pra casa, e quando a gente tá passando ali, a gente tem a absoluta certeza que está em segurança. Mas olha só, acaba acontecendo uma situação desta. Felizmente, não houve mais feridos, né? Sobre a situação do motociclista, o estado de saúde dele não foi informado. Ele foi socorrido e levado pra um hospital. É, Gisele, sempre que fala assim, a gente fica feliz em não estar noticiando morte, né? Mas vale lembrar quem tá em casa, que a Gisele, que é uma competente repórter, ela é zelosa no dia a dia do trabalho dela. Porém, os hospitais não têm como protocolo falar sobre o estado de saúde das pessoas que são lá internadas, decorrentes de acidentes, de outras coisas mais, né? Então, às vezes a pessoa de casa fala, mas ela não falou como é que tá o estado de saúde do motociclista, para saber se tá bem ou não. Aí é só a família que recebe aquele boletim médico. Mas tá dado o recado, o importante é que não estamos falando de mais uma morte. E o susto para quem passa também é muito grande, né? Obrigado, viu, Gisele, por sua informação. Daqui a pouquinho... Pode ver, Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço. É a dupla de feras, né? Dinâmica é o Vitor Cui. Eu tô errando bastante, né? E o Tô?